Copos.com, hoje gravando aqui, né, Janete, espaço novo, aliás, a loja é enorme, tem novidades e muitas opções, certo? Com certeza, Simone, dia dos namorados, festas juninas chegando, muita coisa, muita novidade e muito preço baixo. Então vamos de oferta? E a estação pede, dá só uma olhada, tem cobertor, olha só, todo forrado lindo, diversos tamanhos, e esse daqui de solteiro, toque macio em microfibra, sabe quanto? R$ 39,90. Muitos itens você encontra aqui, inclusive esses organizadores, meu, com resistência, qualidade, esse é pra geladeira, R$ 9,23. E aí tem um organizador de maquiagem também, com um divisório, o preço é excelente, olha que charme, gente, R$ 27,52. Olha a dica especial pro dia dos namorados, o copo do seu tip, as melhores marcas de cerveja, você vai encontrar aqui, original, R$ 8,90. Se a namorada gosta de tomar a gin, dá só uma olhada nessa pink da Gordon's, qualquer uma, R$ 49,90. Já além de decoração, tem panelas também. Tem, tem uma variedade muito bacana de brinquedos, de infláveis, linha pet, Simone, tem muita coisa bacana também. E essa novidade? Novidade, esses potes são incríveis, e olha que lindo esse aqui pra ração, só R$ 13,25 cada. Barato. Olha a variedade de quadros que você encontra aqui, diversos tamanhos, inclusive esse pra sua cozinha, a partir de R$ 19,90. A maior variedade de peças em vidro, você encontra aqui na copos.com, gente, dá uma olhada nas petisqueiras, R$ 29,90 é barato demais. E aí você tem o pratinho por R$ 6,90, os bols por R$ 4,90, até pra combinar, é muito barato. E olha o paredão com mais de 300 itens, e tem novidade essa tábua, gente, de descongelamento de alimento. E ele faz isso muito rápido e funciona mesmo, R$ 59,90 e a tradicional de bambu, R$ 19,90. E a mesa maravilhosa tá aqui com dica pro dia dos namorados. Com certeza, Simone, dá uma olhada, é uma grande variedade, aparelhos de fundi você vai encontrar aqui, maravilhoso, inox, R$ 119,90. E acompanha os garfinhos, é linda essa peça. E claro que pra fazer o fundi precisa de panelas, tem aqui a partir de R$ 89,90, tampa em vidro, revestimento em cerâmico, tem as assadeiras, as travessas também, que é sucesso, frigideira, R$ 49,90, essa em revestimento em cerâmico. Agora chegou com tudo de novo, né, Jean? Chegou com tudo e vai acabar porque é muito barato, é muito bacana, são 25 peças, são 24 talheres em inox, mais um suporte por R$ 129,90, corre porque é barato demais e vai acabar. Dias dos namorados, pede um vinho, tem cristal boêmia, 450 ml, caixa com 6, ele vai manter o preço, Jean, ele quer zerar o estoque por aí, R$ 150,00, R$ 160,00, aqui de R$ 129,90, por R$ 99,90, vem buscar que tá acabando. O namorado vai adorar esse abridor de vinho elétrico R$ 119,90 e a namorada vai gostar desse conjunto, duas taças neon de gin, só R$ 49,90. Mesa de oferta, Jean? Com certeza, Simone, essa mesa é muito bacana, é mais barata ainda do que a Jaiacopos.com. São vários itens em oferta e eu tenho uma muito bacana aqui, centro de mesa em vidro, maravilhoso, a partir de R$ 26,90, fora a variedade de peças aqui em oferta. São muitos preços e é barato mesmo, sempre tem novidade, anota o endereço, é Costable Comenale, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio, na indicação, gente, se te mandou. Então é fácil de chegar àqueles parcelos e tem facilidade, estacionamento na porta, copos.com, tem presente com preço atacado. É muito barato.